Também não poderia, num programa de retrospectiva, deixar, obviamente, de falar do nosso rei, daquele que deixou pra gente, da Alterosa Esporte, o maior legado. Nós subindo, 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 subindo lá no céu. Já vi que nós temos aqui o menino Jesus. Você que é pequeno, seu vagabundo, você respeita o América, pá, o América é grande. Você tá caindo, você não sabe nem pra onde você tá indo, seu... Você respeita o meu time como respeito o seu, seu... Não, é, mano, não fala com o América não, eu confio com a si mesmo. Só um filantrão. E a p***, a boca, o que eu tô fazendo todo. Vocês estão fazendo até o rumo, seu safado. Mas eu me recuso a terminar o programa, sim. E eu vou sentir...